Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Qual Celular Comprar, meu nome é Wesley Hoje eu vou testar alguns jogos aqui no Galaxy M62 Já fiz unboxing nele e também já fiz teste no AnTuTu Benchmark e Geekbench 5 Se você não assistiu vai estar aparecendo aqui em cima, certo? Hoje eu vou testar esses 6 jogos aqui, Asphalt 9, PS 2021, Free Fire Max, LoL Mobile, COD Mobile E o novo recém-lançamento aqui, PUBG New State Esses jogos aqui eu vou testar com gráfico no máximo, no Ultra e vamos ver se o Galaxy M62 vai aguentar E antes de testar aqui os jogos, vou falar algumas especificações do M62 para você que não conhece Ele tem o processador Exynos 9825, que também está presente no Galaxy Note 10 e Note 10 Plus E tem uma GPU Mali G76 MP12 Nas memórias ele tem 8GB de RAM, então tem bastante RAM aqui e 128GB de armazenamento E sobre a tela ele tem 6.7 polegadas com resolução Full HD Plus Com tecnologia Super AMOLED Plus Então é uma tela de boa qualidade, mas apesar de ter uma boa qualidade aqui nas cores Não dá para alterar aí a taxa de atualização Então o máximo dele aqui é somente 60Hz No sistema operacional ele está no Android 11.0 E sobre a ROM é a One UI 3.1 E se você quiser ver mais especificações do M62 vai estar aqui na descrição, certo? Então é só conferir E antes de irmos aí para o vídeo Se você é novo por aqui, peço para que você se inscreva Ative o sininho de notificações E me siga nas redes sociais, certo? E caso você fique interessado em comprar o M62 Eu deixei links aqui na descrição Então sem mais enrolações aí, vou testar esses 6 jogos E o tempo de cada jogo vai estar no comentário fixado Ou aqui na descrição, certo? Então, bora lá! E o primeiro jogo aqui é o Asphalt 9 Qualidade visual está em alta qualidade Então é o Ultra do jogo, né? E aqui vou jogar com o controle do Xbox Series X Então vou colocar numa partida aqui e já já eu volto Lembrando aqui que está com o modo Game aqui ativado Aqui ó, modo prioridade, Game Buster Está ativado Então vou colocar numa partida aqui Bom, está aí, início aqui a partida, né? Até agora travamento nenhum Eu vou destruir alguns carros aqui Só para mostrar para vocês que... Como é que roda, né? E quando... Normalmente, quando você destrói algum carro aqui Ele dá aquela... Aquela travada Olha lá Destruir algum carro aqui e não travou Mesmo assim Olha lá, destruir outro Mais outro Está rodando liso aqui, né? Sem travamento nenhum Os gráficos estão bem bonitos mesmo E pela fluidez aqui dá para perceber que está cravado em 60 FPS Está lá, né? Travamento nenhum Vou colocar mais uma partida aqui só para mostrar mais um pouco para vocês, né? Porque as partidas aqui são muito rápidas Tá aí, coloquei mais uma partida aqui Vamos ver se vai travar Vou tentar destruir um carro aqui, né? O gráfico está bem bonito mesmo Sério mesmo E ainda em 60 FPS, né? Opa! Percebi que deu uma leve queda de FPS ali É, não deu para destruir Vou tentar agora Tem bastante efeito na tela aqui Olha lá Destruiu um carro E não travou Em celulares mais intermediários Normalmente quando você destrói um carro Dá aquela travadinha E você consegue perceber E aqui não ocorreu isso Como eu disse lá no vídeo dos benchmarks, né? Apesar de ser um processador aí De duas gerações aí Já tem gerações mais novas aí A frente desse aqui E mesmo assim ele consegue executar aí os jogos mais pesados aí da Google Play Com gráfico, né? Com gráfico no máximo Até hoje, né? O Exynos 9825 Que em números Não estou falando aqui em desempenho, certo? Em números ele é equivalente Ao Snapdragon 855 855 Plus E 860 Apesar de 860 ser um processador novo Ele é baseado no 855, certo? Então vamos para o próximo game aqui Porque aqui no Asphalt 9 rodou com facilidade Próximo jogo aqui é um de futebol É o eFootball PES 2021 Vou mostrar a qualidade gráfica setada aqui E o FPS também Aqui, ó Vai clicar aqui do lado Configuração de vídeo O gráficos Tá no alto Que é o máximo que tem aqui disponível E a taxa de quadros 60 FPS Então vou colocar aqui numa partida E vamos ver se vai travar, né? É um jogo de futebol aqui Um pouco mais pesado Do que os outros aí Então se rodar aqui o PES 2021 E caso você queira rodar aí O Dream League Soccer Com certeza vai rodar também Com gráfico ali no alto Ou no máximo E tá aí Inicia aí aqui o jogo Lembrando que esse Esse PES aqui Ele não tem suporte a controle, né? Então estou jogando aqui Com a mão mesmo É claro Para jogar com a mão Com o controle também dá, né? Mas eu estou jogando Aqui na tela Seria interessante Eles colocarem o suporte a controle, né? Até porque A jogabilidade Fica muito melhor Mas tá aí Até agora Travamento nenhum Eu só vou tentar Fazer um gol aqui, né? Porque aparece A comemoração E lá é um pouco mais pesado Eu estou jogando aqui Pela tela da câmera Então tá É meio complicado, né? Mas Olha mais o desempenho Do que a gameplay Então tá aí Fiz um gol Colocar na comemoração Travamento nenhum Rodando liso E pra você Que tá se perguntando Se o Galaxy M62 Esquenta Bom, eu tô utilizando Bastante esses dias aqui Ele como meu celular Principal aqui Assistindo séries Filmes e tudo mais Jogando Vendo vídeos Usando as redes sociais E até agora Sobre esquentar Eu não percebi isso Bom, qualquer celular Esquenta, né? Quando você estressa Muito ele Pode ser aí Qualquer processador Até celulares Mais de entrada Celulares de entrada São difíceis de esquentar Porque o desempenho É um pouco baixo Mas caso você Já tenha algum celular De alto desempenho Como o Snapdragon 865 870 Sabe que Qualquer jogo pesado Que você põe Esquenta mesmo É normal E aqui no Exynos 9825 No M62 Tá normal, né? A temperatura Eu já utilizei Celulares mais quentes Como o Realme 8 Se eu não me engano Que eu já fiz aqui no canal Inboxing dele Aqui ele se esquentava Quando você jogava Por Longos períodos Jogos mais pesados Ali Ele esquentava bastante Era um Celular um pouco Cabeça quente O Helio G90 Se eu não me engano Que tem lá Era esquentadinho Sobre aqui O Exynos 9825 No M62 Mesmo jogando Bastante tempo Aqui Eu não percebi Ele esquentando muito Tem muita gente Que fala que ele esquenta Bastante Mas Como é que eu vou saber Se a pessoa tem Se a pessoa tem O celular ou não Porque tem muita gente Que lê os comentários De outros vídeos E tira aquilo Como uma certeza Mas a pessoa nem sabe Se a pessoa Tem de verdade O celular E esse foi um dos motivos De eu ter Pegado aqui O M62 Para ver se era isso mesmo Se esquentava muito ou não E até agora Mesmo utilizando bastante Eu vou fazer um vídeo Testando ao extremo Ele E vou mostrar para vocês As temperaturas dele Utilizando Em benchmarks Repetindo Várias vezes Jogos muito pesados Com o dele no máximo Vou estressar bastante Vou fazer um vídeo Específico Só disso Mas até agora Mesmo jogando aqui Eu estou gravando Aqui em São Paulo Então Hoje aqui O dia está bem ensolarado Não está um dia frio Está um dia bem quente Aqui E mesmo assim Ele mantém As temperaturas Aqui Normais Jogando Qualquer celular Esquenta E está aí Mais um gol Até agora Travamento nenhum E sobre a temperatura Mesmo jogando Ele esquenta Aqui nessa parte traseira Porque aqui Fica o processador Memória E tudo mais Mas não é aquela Temperatura Que fala Nossa O celular está Muito quente Que você Quase não consegue Pegar o celular A temperatura está normal Para um celular Que você está Estressando ele Jogando Tem gente Que vai duvidar Mas Eu vou fazer Um vídeo Específico Só disso De temperatura Do M62 E lá eu vou mostrar Até porque Se esquentasse Se esquentasse De verdade Mesmo Eu falaria Aqui Não tem motivo Nenhum Para esconder Até porque Eu comprei Esse celular Aqui Então é isso Vamos para o próximo Jogo Porque no PES 2021 Roda De boa Próximo jogo É o Free Fire Max Eu decidi Baixar essa versão Aqui porque Se rodar essa versão Aqui com gráfico Tudo no máximo Sem travamentos Com certeza Vai rodar Com mais facilidade A versão anterior Então aqui Gráficos Ultra Alta resolução Alto Sombra ligado Coloquei aqui Os filtros No modo vívido Porque eu acho Mais bonito Aqui em alto FPS Está em alto E aqui Nas demais Configurações Você pode ver Então eu vou Iniciar uma partida Aqui Os gráficos Estão Com uma resolução Até um pouco maior Do que a versão Anterior A versão normal Então vamos lá E está Estou aqui No avião Vou virar Aqui no avião Não trava Deixa eu pular Aqui mesmo Como eu disse Se está rodando Essa versão Aqui com gráfico No ultra 60 fps Cravado Com certeza Vai rodar Vai rodar Também A versão anterior Com mais facilidade Pode até Não está aí Travamento Nenhum Até agora Tudo ligado Eu sei Que quem joga Mais competitivamente Vai abaixar Os gráficos Mas Eu só estou mostrando Aqui como Como que Se ele aguenta Rodar Com gráfico Tudo No alto Sem travamentos Com 60 fps Lembrando que eu estou jogando Sem fone Então não dá para saber Onde tem inimigo Mas olha aí a performance E não a gameplay Certo? Até porque eu nem jogo Muito free fire Vou ir para uma região Aqui que tem Um pouco mais De árvores Mesmo aqui Nessa região Que é um pouco Mais pesado Tem algumas árvores Aqui Não caiu FPS Também Eu já peguei Um aqui Eu já peguei Eu virar a câmera De vez assim Para ver se trava É não trava Em alguns celulares intermediários Se você faz isso Ele dá aquela Meio congelada E eu não percebi Isso aqui E é isso aí E eu vou fazer Também testando Novamente o xcloud Vou pegar Alguns celulares Aqui mais de entrada Alguns celulares intermediários Aqui Vou testar Para ver se melhorou Porque o vídeo Que eu fiz Foi quando lançou Foi Assim que lançou Eu já fiz o vídeo E vou ver E vou ver se está rodando Bem o xcloud Em celulares Intermediários E de entrada É bem interessante Porque tem Forza Horizon 5 Lá Vai ter o Halo Infinity Jogos aí Bem pesados Dá para jogar No celular Via nuvem E vou ver aí Se evoluiu Porque quando saiu lá Eu testei no Redmi 9A Não estava bem E vamos ver hoje aí Depois de alguns meses Então é isso Free Fire Max Aqui rodando De boa No Galaxy M62 Tudo ligado Gráfico tudo no máximo E se rodou esse aqui Com certeza vai rodar A outra versão lá Anterior Mais leve Com gráfico tudo no máximo Também Sem travamentos Então vamos para O próximo game aí O quarto jogo Dessa lista aqui É o LOL Mobile Vou mostrar aqui A configuração gráfica Que eu coloquei Aqui ó Frequência de quadro 60 90 e 120 Não tem opção Para mim colocar Ele não permite E aqui é Qualidade de gráficos Ultra Efeitos alto Resolução alto Pós-processamento ligado E as demais Configurações Você pode ver aí E esse jogo aqui Também não tem Suporte a controle Somente com os botões Da tela Então vou iniciar Uma partida aqui E vou mostrar para vocês Tá aí Iniciou aqui a partida Aqui em cima Você pode ver O ping Junto com o FPS O FPS Está cravado em 60 Está bem pequeno Quase não dá para ver Mas está cravado em 60 Vou atacar aqui Lembrando que eu Nem sei jogar Isso aqui direito Só vou mostrar Mesmo para vocês Como que roda Os gráficos aqui Está bem bonito O estilo do jogo Não faz muito O meu tipo Vou falar para vocês O jogo está bonito Tela superar o jogo Até ela superar o amoled Ajuda bastante Já acabei morrendo aqui Mas está aí Travamento nenhum Se duvidar Ele está sobrando desempenho Eu me lembro Que eu testei Lá no Poco X3 Pro Que tem o Snapdragon 860 Lá não estava Usando nem 50% De GPU E de CPU E de CPU Aí os gráficos Bem bonitos FPS não cai 60 cravado ali Deixa eu recuar aqui Opa Até nós Então está aí Bastante personagens Aí na tela Não teve Travamento Nem nada Eita Pouca vida Mas está aí Rodou Roda de boa Aqui O jogo não faz Muito meu estilo Mas graficamente falando Ele está Está bem bonito E leve Tá 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 nóis Então tá aí ó, gráfico bem bonito mesmo Travamento nenhum Então tá aí né, o LoL Mobile roda tranquilamente aqui no Galaxy M62 Então vamos para o próximo game aí Penúltimo jogo dessa lista, COD Mobile Você pode ver aqui os gráficos que eu setei, qualidade gráfica muito alta Taxa de quadros máximo Apesar de não fazer diferença, né Já que a nossa tela tem somente 60 Hz E aqui ó, estilo gráfico do modo Coloquei no modo realista E aqui embaixo você pode ver mais configurações Lembrando que se você joga no modo mais competitivo E quer mais FPS e não gráficos Eu recomendo que deixe assim mesmo, no modo padrão Porque se você ativa isso aqui tudo, fica muito pesado mesmo Fica bonito? Fica, mas fica bem pesado Inclusive eu testei no S20 FE com tudo ligado E mesmo com o Snapdragon 865 não rodou muito bem É claro, dá pra jogar, fica bonito sim Mas se você prefere mais FPS Que eu creio que a maioria queira isso, né Já que é um jogo competitivo Recomendo que deixe assim mesmo Aqui ó, multijogador Vou testar o modo Battle Royale Vou deixar assim Multijogador assim E aqui no modo zumbis assim Se você liga tudo, fica bem pesado mesmo Eu creio que até um Snapdragon 888 aí Deva passar mal Então vou testar aqui no modo Battle Royale Em terceira pessoa Que aqui é um modo um pouco mais pesado Então tá aí pessoal, tô aqui no avião Vou mostrar pra vocês aí Tá com o gráfico no máximo E os efeitos no padrão Até porque aqueles efeitos ali são bem pesados Como eu já falei Então tá aí, eu tô jogando pelo controle, certo? Pelo controle, tá conectado no Bluetooth Tá funcionando normalmente aqui Deixa eu pular aqui no meio mesmo, né Então tá aí, ó Travamento nenhum até agora Não vi as quedas de FPS também E como eu já falei, né Se vocês verem algum Algum drop de frame aí Não é o celular E provavelmente seja aí A captura da câmera mesmo Porque tem algumas variações de FPS É claro, né Se tem algum travamento aqui eu vou falar Mas Quando não tiver e eu não falar Provavelmente seja aí A captura do vídeo Mas se tiver travando aqui Se cai o FPS eu falo E é claro Vocês vão ver, né Então tá aí, ó O gráfico bem bonito mesmo Funciona perfeitamente com o controle Vou mudar aqui a visão Pra primeira pessoa Terceira Opa, agora deu um drop de frame aí Não sei se deu pra ver Agora foi no celular, certo? Não foi na câmera Deu aquela leve Gasgadinha ali Aí de novo Deu aquela variada ali de frame Provavelmente seja o ping Ou algo do tipo no servidor Ou no celular mesmo Quero entrar em combate aqui com alguém Só pra mim ver aí se Se vai variar o FPS pra baixo também, né Então caso você vá jogar aí No modo mais competitivo Que prefira mais FPS Eu recomendo que você deixe o gráfico aí No alto ou no médio Que aí dá pra rodar Tranquilamente aí Em qualquer cenário Quando eu mirei Deu pra perceber Que deu uma Uma quedinha de FPS ali Vou mirar novamente É, não caiu Peguei mais um Então tá aí, né No Galaxy M62 Com o gráfico tudo no máximo Ele dá Alguns Alguns stutterings de FPS Memória RAM não é Provavelmente seja Alguma incompatibilidade Com o celular, talvez Olha lá, de novo Mas assim Dá pra jogar Tranquilamente aqui Até porque Celulares aí Intermediários Alguns aí Você tem que colocar O gráfico no médio Pra conseguir rodar Com pelo menos 45 FPS 50, né E aqui tá 60 Na maioria das vezes Se você colocar o gráfico No alto ali E Ou no médio mesmo Dá pra rodar aí Tranquilamente Aí eu peguei mais um Eu percebi aqui Que nesse último Quando eu mirei O FPS Caiu um pouco Mas é isso, né Provavelmente o jogo Seja Mais otimizado Aí pra processadores Da Qualcomm Snap Dragon Então tá aí Vamos para o último jogo Aí Porque aqui no Call of Duty Rodou De boa aí Com gráfico no Ultra Mas Tem algumas Quebras aí Principalmente Quando você mira, né Provavelmente Seja alguma Incompatibilidade Ping Ou algo do tipo assim Mas dá pra se divertir Bastante aqui Com Com boa qualidade gráfica E com FPS alto Então vamos para o próximo jogo E o último jogo da lista É o PUBG New State Vou mostrar a qualidade gráfica Aqui é o desempenho Tá no muito alto Os gráficos Tá aqui no Ultra Tem a opção extrema Mas ele não deixa eu colocar Ele fala que não tá disponível Aqui a sua Suavização tá no Tá ligado O brilho tá em 100 E o filtro de tela Tá em contraste, né Porque eu acho mais bonito Em telas de Super AMOLED E a API gráfica Tá no Vulkan Eles falam aqui Que a API Vulkan É uma API mais recente Que traz mais estabilidade E uma taxa de quadros Um pouco maior Mas caso você tenha problema Aí você pode colocar Em OpenGL ES Que é uma API um pouco mais Mais antiga, né Eu vou deixar aqui no Vulkan mesmo Até porque eu já joguei um pouco E eu gostei aí Da estabilidade Então eu vou colocar aqui Vou mostrar pra vocês aí Como é que roda, né Então tá aí pessoal Eu tô aqui no avião Pode ver Deixa eu movimentar aqui Não trava também Eu decidi colocar esse jogo aqui Até porque ele é recente E também eu testava o Fortnite Mas ele é muito mal otimizado Qualquer celular que eu coloque aí Por mais potente que seja Mesmo com gráfico ali No mínimo Ele mesmo assim dá trava Não sei porquê Você coloca no médio No alto Ou até no baixo Ele trava E fora também Que aquele jogo Só tem opção de 30 FPS, né Então Ele poderia ser melhor sim Mas Ele só não é melhor Porque ele é um port aí De jogo de console E de computador Então Não funciona muito bem Nos celulares Mas deveria Então tá aí Pro BG New State aqui Eu percebi Eu percebi algumas quedas aí Quando eu caí do avião Esse deu pra vocês verem aí Mas eu creio aí Que seja por causa Do tamanho do mapa Olha o tamanho Olha o tanto de textura De detalhe, né Graficamente falando O O Code Mobile Me agradou mais E lá eu consigo colocar O gráfico Tudo no máximo, né Que ele Não cai Tanto FPS Como aqui Aqui eu percebo Que ele Que ele tá Por volta aí De uns 50 FPS Não tá 60 Cravado Deu uma quedinha aí De FPS agora Deixa eu lutear Aqui um pouco, né Pra encontrar Alguns inimigos aí E tá aí O gráfico do Do jogo É bonito Mas só que O único problema Mesmo É que ele carrega Muito perto, né O jogo Tá vazio Até agora Eu não encontrei Ninguém O BG Já teve Dias melhores, né E agora Com essa nova Versão aqui Eles tentam aí Resgatar Os jogadores Mas até o momento Aqui Não encontrei Ninguém Provavelmente A sala Esteja vazia, né O que é estranho Até porque É um jogo De lançamento É isso aí Já encontrei Alguém aqui Depois de muito tempo Peguei um aqui É isso aí O desempenho Não mudou muito Quando eu Atirei nele E como eu disse, né O jogo Ele tá Pelo menos Aqui uns 50 FPS 50, 45 Tá exigindo Bastante do celular Aqui Principalmente Aí da Da GPU Então é isso, né O desempenho Não muda muito O gráfico Dele aqui É bonito Mas do Code Mobile Me agrada mais Ele tá um pouco Mais pesado Do que o Code Mobile Mas roda bem Aqui Não percebi Aqui Aqueles engasgos Aqueles congelamentos Nem nada Do tipo Então é isso Aqui no PUBG New State Roda de boa Aqui no Garot M62 É claro Se você quiser Mais FPS Um 60 FPS Constante aí Coloca o gráfico Aí no alto Que é sucesso Então é isso, pessoal Chegamos aqui Ao fim de mais um vídeo Agora eu vou fazer Um resumo aqui Sobre os jogos Que eu já joguei Já joguei até em off Aqui um pouco também Bom, Asphalt 9 Roda tranquilamente Sem travamento nenhum Roda 60 FPS Cravado aí Mesmo destruindo os carros E tudo mais Com vários efeitos PES 2021 Não tem nem o que falar Nem dropa de frame Nem nada Não trava Roda liso, liso Free Fire Max Você consegue colocar O gráfico tudo No máximo Que ele também Não trava Fica 60 FPS Cravado E se você Pretende jogar A versão mais leve Free Fire Normal Vai rodar Mais tranquilamente Também Vai até sobrar Mais um pouco Aqui no LoL Mobile Um jogo Muito bem otimizado Um jogo Bem bonito Não faz meu estilo De jogo Mas Tá bem bonito Mesmo jogo Se você curte Esses jogos Esse tipo Vai rodar Tranquilamente O LoL Mobile Sem travamento nenhum Mesmo aí Com vários efeitos E personagens Na tela Aqui no CoD Mobile Eu consegui rodar Com tudo no máximo Ele deu aqueles Congelamentos bem rápidos Não sei se deu pra ver Aí no vídeo Mas ele conseguiu rodar Muito bem Eu creio que ocorreu Esses congelamentos Bem rápidos Por causa De incompatibilidade Eu creio que Não esteja muito bem Otimizado Para processador Exynos E com GPU Mali Mas aqui rodou Muito bem No Galaxy M62 Com gráfico no máximo E os efeitos No padrão E como eu disse Os efeitos ali São bem pesados Deixam o jogo bonito Mas consome bastante Do celular aí E como é um jogo de FPS Eu creio que você Prefere FPS É claro Dá pra jogar Com todos os efeitos Ligados Dá Mas não é uma experiência Muito boa Apesar de ser bonito Aqui no PUBG New State É um jogo novo Recém lançado Eu creio que eles Ainda vão melhorar Um pouco mais Do desempenho do jogo O jogo é bonito Tem um desempenho Bacana Mas aqui Mesmo com tudo ligado Eu percebi que ele não ficou Com 60 FPS cravado ali Mas ficou com pelo menos 50 45 ali Constante O que é bom Até porque Se tem muitas variações ali Vai de 50 para 30 De 55 para 35 Você percebe isso E não é muito legal E aqui no PUBG Não ocorreu isso Ficou ali 50 FPS 55 ali Constante E se você prefere 60 FPS cravado Sem muitas variações Ali Coloca o gráfico No alto Ou no médio Ali Que fica liso Então é isso Chegamos aqui Ao fim de mais um vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa o seu like Se é novo por aqui Se inscreva Ative o sininho De notificações Me siga nas redes sociais Vai estar aparecendo Aí na tela E na descrição Vai estar os links Para você Entrar lá Nas minhas redes sociais Certo E caso você queira comprar o M62 Eu deixei aqui na descrição Também Os links Das grandes lojas Direto tem promoção Dele lá Principalmente aí Na Americanos Fica por volta aí De R$ 1.500 E pelo desempenho Vale bastante a pena Um celular de R$ 1.500 Que marca 500 mil pontos No AnTuTu E consegue rodar A maioria dos jogos Com gráfico no Ultra E com FPS alto Vale bastante a pena Eu sei que tem gente Que tem um pé atrás Com processador Exynos Mas eu vou fazer Um vídeo específico Mostrando se o Galaxy M62 Esquenta Bom Eu testei aqui Seis jogos consecutivos Aqui E até agora Eu não Me Até agora Ele não esquentou Muito aqui Bom Ele esquenta sim Como qualquer celular Se você tem um celular De alto desempenho Intermediário Ou de entrada Se você vai jogar Com certeza Ele vai esquentar Até porque Exige muito do celular Principalmente Jogos mais pesados E aqui no M62 Ele esquentou Aqui na parte traseira Mas não foi algo Que me incomodou Mas eu vou fazer Um vídeo específico Só disso aí Mostrando As temperaturas E tudo mais Certo? Então é isso Obrigado pra você Que chegou até aqui Então nos vemos Na próxima Beleza? Falou E aí E aí